As pessoas amam ou odeiam as infusões em geral, porque ou se lembra da infusão que tomaram quando estava doente, né? Ou, ao contrário, amam porque lembram de um carinho da mãe, da avó, então tem essas duas coisas, né? Ou você ama ou você odeia. Gael, bem-vindo! E eu vou primeiro pedir pra você se apresentar, porque eu sei que tem gente que talvez não te conheça, e talvez tenha gente que já conheça a Gael. Então, meu nome é Gael e Artemis, meu nome é composto mesmo, então meus pais pegaram Gael e Artemis, e aí foi Gael e Artemis. Eu fui criada na França, porém eu tenho meu pai, que é francês, e minha mãe, que é brasileira, então eu acho que é um pouco contigo, né? Só que, ao contrário, você foi criada no Brasil, né? E eu tô aqui no Brasil faz 10 anos, e eu sou formada em sommelier de chá. Existem vários jeitos de pessoas que são sommelier, tem sommelier de vinho, tem de café, tem de água, e tem de chá. E aí o meu trabalho, como faço agora, eu tenho curso, eu tenho aula, antigamente a gente fazia eventos presencial, e hoje em dia é só consultoria e coisas online, que dá pra fazer. Que legal, não sabia que existia, de fato, uma formação pra sommelier de chá. E você se formou nisso na França ou no Brasil? Não, eu me formei aqui no Brasil. Eu tava fazendo faculdade de RI, e do nada, eu vim fazer um curso de sommelier de chá. Sempre gostei de chá, de infusão, e aí eu fui fazer esse curso, e eu fui gostando, assim. Eu tava já procurando alguma coisa de sair meio do minha área, que era a Relações Internacionais, e fazer alguma coisa de evento, que eu sempre fiz isso, meio que. E aí foi a oportunidade. Bom, Gaeli, de que cidade você é na França? Parece. Mas eu fui criada na Burgoy, então eu tenho esse lado um pouco de companhia, né, de pessoa do interior com pessoa da cidade. Que legal. Ó, tão falando, como é mesmo aquele nome de chá sem cafeína, por escrito? Acho que essa pergunta é pra mim. É que aqui no Brasil a gente populariza e fala chá pra tudo, né? Aham. Eu tenho um vídeo meu que eu falo de infusão, e eu sei que sempre que eu publico esse vídeo, tem gente que vem me falar, ah, Elisa, mas isso se fala também no Brasil, se fala infusão. Só que é uma coisa que, assim, só quem conhece chá mesmo é que usa o termo infusão em português. Sim. Sempre que na França, tipo, não, é uma coisa popularizada você usar os termos certos para as coisas certas nesse sentido, né? É, inclusive isso, quando eu cheguei aqui no Brasil, eu achava muito louco, porque eu tomava já chá na França, bem menos do que hoje em dia, né? Mas eu gostava, aí eu chegava no supermercado e eu via as caixinhas, tinha hortelã, tinha camomila, não tinha nada de chá em si, foi uma coisa, tipo, como assim? Eu demorei muito para entender esse termo de infusão de chá aqui no Brasil, que não tinha, assim, esse termo chá, que ninguém sabia o que que era. É, porque em geral, e aí eu vou deixar aqui escrito, o Sérgio que está me pedindo, né? A gente fala em francês, é antijão. Em português existe a mesma palavra, como eu disse, e em outros momentos eu já expliquei que, por exemplo, uma palavra que termina por yon em francês, em geral vai terminar por ão em português. Então, às vezes fica fácil a gente achar também o equivalente. Mas como, então, a gente está explicando, por exemplo, aqui você fala assim, você quer um chá? A primeira coisa que vem na cabeça das pessoas, no dia a dia, pessoas que não são apaixonadas por chá a princípio, é pensar chá de hortelã, chá de camomila, tipo, as pessoas não querem dormir, não querem tomar um chá. E é isso, né? Tipo, isso é infusion, na verdade, não é té. Esse aqui é um Earl Grey. Eu gosto, não é dos meus chás prediletos, porque eu não sou muito fã de perfume no chá, e o Earl Grey tem essa bergamota, assim, bem presente. Às vezes, quando é um bom Earl Grey, vai, mas às vezes é bem perfumado, assim. Esse é um bom Earl Grey, porque é um Earl Grey que uma amiga da minha mãe trouxe pra mim, da Inglaterra, e aliás, esse é o último. É o resto de uma caixa enorme que eu tinha, o restinho é do restinho. Mas eu entendo o que você quer dizer. E tem uma coisa curiosa, né, que é um chá que o Paulo não gosta muito, porque ele também acha bem perfumado. E na minha família, pelo menos na França, é um chá que se consome muito. Eu acho que é geral, né, na França, isso. Sim. Earl Grey é um chá meio comum, né? É, eu tava vendo uma pesquisa que falava que, ao contrário dos ingleses, que os ingleses são super fanáticos de chá, eles são chill lovers total, os franceses, eles são mais do café. Mas, mesmo assim, o que mais vai chegar na França vai ser os blends em inglês. Então, a gente vai ter menos coisa pura, tipo, chá verde, japonês, chá branco, e a gente vai ter mais blend mesmo na França. Sim, faz sentido. Faz sentido pela proximidade, né, das fronteiras e tal. E ainda assim, como a gente tava falando, eu acredito que muito mais gente toma chá na França, tem o hábito de consumir chá na França, do que aqui no Brasil, a princípio, né? A gente toma bastante aqui no Brasil também, mas tem muito, não sei se vai me falar se você acha isso. Aqui eu tenho a sensação de que tem uma conotação medicinal, muitas vezes. É, eu acho que tem muito isso, que no Brasil, eu acho que tem muita coisa a ver que as pessoas amam ou odeiam as infusões em geral. Porque ou se lembra da infusão que tomaram quando tava doente, né? E aí você pega qualquer pranto, qualquer folha ou flor e você coloca durante 15, 20 minutos na água e depois você toma, vai ser ruim, né? Não vai ser gostoso, aí você já tá doente, aí você vai ter as duas conotações ruins. Ou, ao contrário, amo porque lembro do carinho da mãe, da avó. Então, tem essas duas coisas, né? Ou você ama ou você odeia. Mas, assim, de ter um chá como um produto que a gente poderia comparar como café, por exemplo, aqui no Brasil a gente não tem, ainda. Como você vai poder ter para o resto do mundo, quase? Isso é interessante, né? Pelo menos para mim que trabalho com isso e ver quanto a gente pode chegar nesse mercado, que é muito pequeno. Sim, eu gosto muito de café especial, né? E é engraçado porque hoje esse rolê que o Paulo me fez fazer, que eu não consegui almoçar direito, eu não sei, mas ele me convenceu falando, a gente para em algum lugar e toma um café. E a gente toma só café especial. E a gente foi procurar um café especial e, assim, a gente mora num bairro em São Paulo, onde tem muito café especial. E a gente, às vezes, esquece que é no nosso bairro e em dois ou três outros bairros da cidade de São Paulo, que o resto da cidade de São Paulo não tem, não é algo da realidade, né? E apesar do Brasil ser o país do café, enfim. Gael, tem gente aqui que estava perguntando agora há pouco, como que você veio parar no Brasil? Por que é que você veio morar no Brasil? Então, quando eu parei de estudar relativamente jovem, eu acho que eu parei o lycée, que é tipo, não sei como que fala, o colegial? Colegial. Terminei o colegial, o ensino médio. É. Agora é ensino médio. Com 16 anos, então não me formei na França. Eu parei, eu fui direto trabalhar, eu trabalhei como garçonete no Champs-Élysées. Eu fico dando risada porque todo mundo fala, nossa, que chique. Não, não é chique. Tem outros trabalhos que são muito mais chiques de trabalhar como garçonete, mesmo que se for no Champs-Élysées. Eu trabalhei até meus 18 anos fora garçonete, eu fiz vários trabalhos. Trabalhei bastante como modelo, como em bar, restaurante, recepcionista. Eu fiz vários, assim, que a gente, jobs, assim, bem, assim, de jovem mesmo. E aí, quando eu tinha 18 anos, mais ou menos, eu morava sozinha em Paris, né? Então, eu era muito baladeiro, um monte de amigo. Meu pai pegou e falou, cara, seria uma boa você parar um pouco, né? E fazer alguma coisa de real na sua vida, né? Não é que eu não tava fazendo nada, que eu tava fazendo só, assim, só nas baladas. Aí, ele me deu uma passagem pro Brasil, que minha madrasta, que é minha mãe de criação, que também é brasileira, meu pai gosta de brasileira, morava no Brasil. E aí, eu fui morar com ela há um tempo, e aí eu gostei e fiquei. E como eu tinha todos os papéis, sendo minha mãe também brasileira, eu tinha como ficar. E aí, eu fiquei, aí, assim, eu cumpri meu ensino médio, eu fiz supletivo, aí depois de fazer faculdade, e aí eu fiz um monte de coisa também. Resumindo a história, assim, bem resumindo. Bem resumindo. Você falou que você já consumia chá, então, tipo, viver de tê em França. E como que é um pouco? Conta o que você sente do consumo dos franceses de chá, tipo... Sei lá, fale aí livremente sobre o assunto. Se vocês tiverem perguntas, pessoal, aproveitem e vamos... Eu vou chamar do QHL também. Então, na França, eu acho que a gente tem uma coisa que é um pouco diferente aqui no Brasil. No Brasil, tem uma mistura cultural, mas é uma mistura bem, eu vou falar, homogênea, de uma parte que a gente sente brasileiro, sabe? Na França, tem muita gente que vem de muitos lugares diferentes. Eu falei, por exemplo, minha mãe era brasileira. E se eu for ver meus amigos de infância, tinha um... Minha melhor amiga era da Algéria, tinha algum amigo do Nigério, tinha alguns amigos que eram da Índia. Eu tinha um amigo chinês também, então, todo mundo ia na mesma sala de escola, sabe? Então, cara, é uma bomba cultural. A gente... São vários nomes totalmente diferentes, em várias pessoas totalmente diferentes. Então, eu morava, por exemplo, eu tinha uma amiga minha que, a mãe da Algeriana, da Algeria, eles tomavam bastante chá verde com hortelã, por exemplo. Então, eu vivi na casa dela, ela fazia aquela cerimônia do chá verde, que ela fazia homogenizar o chá, e ficava lá o cheiro do hortelã. A gente tinha bastante num restaurante turco também, que fazia esse mesmo chá verde com hortelã. Então, eu acho que, por ser um país que, mesmo se tem uma parte muito tradicional, mas do mesmo jeito, tem muitas culturas diferentes, pelo menos no subúrbio de Paris, onde eu fui criada, era muito forte. Então, essa mistura me pegou muito cedo. Eu tinha o chá no meio, assim, que a gente poderia falar. E também, meu pai morou um tempo na China, tipo, ele tem uma história bem louca, assim, que ele foi um dos primeiros estrangeiros a morar na China, numa época que a China era super reservada, super fechada. Ele morou oito meses, e lá na China, eu bércio do chá. Então, ele tomava muito chá. Tem alguns chás que eu pego, e eu falo, nossa, pai, prova esse. Ele prova, isso daqui é um lapisão sushongui. Eu falo, sim. Então, é uma coisa meio louca. Então, seu pai reconhece o chá, tipo, experimentando, assim, sendo que ele nem é especialista. Alguns sim. Que legal. É. Hoje em dia, ele fez, inclusive, meu curso, eu fiz meu pai fazer meu curso, ele paga meu curso. E ele pede, assim, ah, eu queria um chá tal, tal. Eu escolho pra ele quando ele vai pra França, porque aqui é meio difícil encontrar alguns chás especiais. Então, quando ele vai pra França, eu peço pra ele e compro pra mim. E aí, eu já escolho alguns chás pra ele. Mas seu pai mora no Brasil hoje em dia? Então, ele mora aqui, né? Porque ele, não sei, eu acho que ele gosta muito do Brasil, meu pai. Acho que eu já falei. ele mora aqui, mas ele mora na França. Então, ele fica mais ou menos cinco meses aqui, seis meses no Brasil, seis meses na França, aí ele volta. Agora, com a pandemia, ele tá ficando mais seis meses, nove meses, ele viaja bem menos. Mas ele fica entre as duas casas dele. Ele tem outros filhos também, bom lembrar, seus irmãos. Então, às vezes, ele vai encontrar eles também. Mas a maior parte do tempo, ele fica comigo mesmo. Legal. Ó, surgiram várias perguntas legais. Vou com umas mais rápidas. Se os franceses tomam chá gelado? Tomam. Tomam. Acho que é uma coisa, assim, não é uma super tradição, mas você pode encontrar alguns chás gelados fácil. O que não tem na França é chá mate, tá, pessoal? Então, quando a gente fala chá gelado, tipo, chá mate, não é uma coisa assim. Talvez, dê pra encontrar em algumas lojas especializadas. E, aliás, essa também é uma pergunta que surgiu aqui. Onde que se compra chá na França? Porque aqui no Brasil, no dia a dia, no supermercado, mas aí são aqueles de caixinha de saquinho que não são tão bons. Eu vou deixar depois a Gael te explicar pra vocês porquê. Mas, agora, nas cidades grandes, tem também alguns quiosques que vendem chás ou algumas lojas especializadas de chás, né? Na França, como é? Então, se a gente for falar, eu vou falar de Paris, que é onde eu conheço, onde que eu, quando eu vou, eu vou pra lá e que eu sei as lojas que tem. A gente tem muita, muita loja de chás especial em chá barra camélia cinense, que é o chá verde, chá branco, chá preto, e blá, blá, blá. E aí, você vai depender qual tipo de chá você quer. Por exemplo, tem algumas lojas, algumas lojas que são especializadas em chá chinês. Então, tu vai lá e você vai encontrar só o chá chinês. Você tem até lojas especializadas em chá taiwanense. Então, você vai lá e você vai ter o chá de taiwan. Ou então, o chá japonês. Tem, por exemplo, o chá japonês, ele é muito na moda por causa do matcha, por causa que é um chá muito fácil de se beber. Então, você tem algumas lojas que só tem esse tipo de chá lá. E outras lojas que vai ter de tudo. Uma bem conhecida, por exemplo, é Paletite, que é bem legal. Eu gosto bastante dos chás de lá. Eles têm uma boa, uma boa, boa escola lá. Você tem uma hash fair também que é bem conhecida. E aí, você vai ter muita coisa. Aí, você tem, por exemplo, alguns que vai ser umas casas de chás mais pegadas em inglês. Aí, você vai ter o chá da tarde em inglês. Você vai ter todo o protocolo que existe. Você vai ter lá os canapês com sanduichinho e depois os scones e depois lá os doces. E aí, você vai escolher entre um chá preto e um chá verde. E aí, você vai ter tudo isso. É muito legal quando, por exemplo, eu acabo viajando fora, por exemplo, na França, quando eu vou para Paris, eu fico visitando as casas de chás. E aí, você consegue, assim, ter uma coisa muito legal. Você tem umas coisas bem parecidas com, por exemplo, o café especial. Eu acho que você comentou essa semana que você vai para a França e é muito louco porque você é brasileira e você vai visitar as casas de cafés. Só que eu não acho louco porque aqui no Brasil tem algumas leis assim meio de, como que a gente pode falar de proteção do comércio, a gente não encontra muitos cafés de fora. Então, por exemplo, os cafés da Jamaica, do... Da Etiópia. Da Etiópia. Você não encontra. A Colômbia é muito difícil você encontrar. E quando você, inclusive, uma coisa que eu gosto de fazer é ir nas cafetarias de especial fora porque você vê lá os grãos, você consegue cheirar, sentir antigamente, porque hoje em dia você não pode mais colocar a sua cara no meio. Eu ia te falar isso, agora eu acho que ninguém vai poder cheirar nada. Mas antigamente, tipo, a gente fazia isso também. Interessante. As mesmas experiências você vai ter, por exemplo, desse jeito que você tem com café, você vai ter com chá especial e tal. ou a Elva Matic, que a gente chama Maté em francês, ela está chegando com bastante força também. Então, a gente vai ter também umas lojas que vão ser especializadas, por exemplo, em oferecer só ela. Então, foi na moda porque o Messi, ele ficava tomando uma cuia, que é a cuia tipo argentina antes dos jogos. Então, como ele estava lá, ficou na moda. a gente teve também o Papa, que ficou tomando. Então, tem uma moda do Maté, inclusive, as grandes empresas de Elva Matic brasileiras estão exportando o melhor produto para fora, o que acontece muito. Isso porque também quem do Sul toma Elva Matic, mas quem de fora do Sul tem um pouco de preconceito, fala que é coisa de gaúcha e tal. Então, tem um pouco essa... não quer conhecer muito a Elva Matic. Então, eu amo a Elva Matic, eu acho que é um produto muito legal. Eu acho que é uma pena, assim, que muita gente não quer nem tomar, nem experimentar. Aí, fala que é amargo, mas fica enchendo o copo de café, né? Então, não faz muito sentido também. Mas as pessoas tomam café com açúcar, que também é outro problema. Gael, uma coisa que as pessoas pouco sabem é que, na verdade, antes de eu gostar de café, aliás, eu não gostava de café até os meus 21 anos, de verdade, eu não tomava café. Eu tomava chá dia e noite, dia e noite. Eu tenho uma das minhas melhores amigas, que é francesa, e que eu conheci em Buenos Aires, porque eu morei três anos em Buenos Aires, então, algumas coisas, assim, amarrando alguns dos assuntos que a gente teve. Eu tinha o hábito de tomar chimarrão, só que chimarrão é uma coisa muito social, né? Na Argentina se fala mate, ele mate. É uma coisa muito social, tipo, você pode tomar sozinho, tem gente que gosta muito e que toma sozinho, mas o que é mais legal de tomar chimarrão é, tipo, você compartilhar, né? Que agora, em época de pandemia, acho que não pode compartilhar mesmo, mas, fora a época de pandemia, tipo, foi uma coisa que eu não consegui manter muito o hábito depois de ter ido embora da Argentina, porque você oferece, as pessoas não querem tomar, acham estranho, acham amargo. Mas aí, enfim, eu era a pessoa que, junto com essa amiga Zoe, a gente tinha, tipo, coleções de chás e, ó, você experimentou esse e ficava tomando muito chá e aí, com o Paulo, depois a gente entrou nesse mundo de café especial e que é bastante parecido mesmo, na verdade, com o mundo de chás, né? E aí, o problema é que no café as pessoas enchem de açúcar, então, na verdade, elas nem gostam do café porque elas tomam o pior café aqui, o que fica aqui no Brasil é a pior qualidade de café. Inclusive, quando você toma, uma vez, eu estava na França num café especial e tinha vários grãos e eu acho que estava meio acabando, era um café especial pequeno, assim, eles falaram, ah, só tem o do Brasil, uma exceção do Brasil, acho que você não vai querer. E era muito melhor do que o café comum que tem aqui no Brasil, né? Porque é uma categoria, é a mesma coisa que você está contando do mate, essa categoria, ela é exportada, o melhor café é exportado, vai para fora. E aí, é o pior que, infelizmente, fica aqui para a gente. Eu acho que essa parte, por exemplo, do café, pelo menos do que, os meus amigos que trabalham com café, conta, é que, desde os últimos anos, melhorou muito essa situação do café. Muitos mais café especial, muita gente começou a olhar para o café especial e que fez que a gente tem um mercado que está crescendo. Eu me lembro que cinco anos atrás, mais ou menos, a gente não encontrava cafeteria, assim, de café especial. Hoje em dia, eu, por exemplo, eu moro na Vila Mariano, tem umas três, quatro na Vila Mariano que eu conheço, assim, eu faço também esse rolê que você faz de ir ao lugar para tomar um café especial. Eu gosto, para mim, é importante para, por exemplo, como eu sou sommelier, eu preciso ter uma bagagem, assim, olfativa, de entender os sabores, os aromas. Então, para mim, é muito bom, assim, qualquer coisa que eu vou tentar sempre descobrir novos aromas. Então, o café é muito legal, o café é especial, porque aí eu vou com os amigos e eu fico tomando, eu falei, ah, isso tem um aroma, sei lá, de caramelo? Aí, meu amigo, ah, tenho, então, ah, não tenho, mas eu fico aí, sabe, tipo, tentando também exercitar meu paladar com café, com vinho, com um monte de coisa também. Muito legal, ó, tem algumas perguntas aqui também, se o chá é muito caro na França, a pergunta é sobre Paris, mas eu acho que a gente pode expandir, e aí você falou que você ia falar também mais da cena de Paris, mas muitas dessas grandes lojas de Paris, tipo o Marriage Frère, Aledité, que você falou, vendem fora, eu estou falando, por exemplo, minha família é do sul, né, de Montpellier, você encontra, ou em lojas de chás, que você tem vários chás, de várias marcas, ou algumas delas, por exemplo, Palier Dité, eu acho até que tem em Montpellier, então eles têm, tipo, sucursais, e são lojas, e são lojas que tem, que existem há muitos e muitos anos, né, muitas delas, acho que é Marriage Frère, que é, tipo, de 1600, 1700, alguma coisa? É, eu acho que Marriage Frère é 1800, eu tenho um pacote, eu posso verificar deles, porque eles escrevem num pacote deles, mas é, é bem assim, o preço, é difícil falar de preço, porque a gente não tem muita base, aqui no Brasil, vou falar um preço, por exemplo, você vai achar muito caro, mas, é, por exemplo, vou comprar, vou comprar 100 gramas, vai de, de um chá verde, eu vou pagar 22 euros, então vai dar mais ou menos, 100 reais, 100 reais, é, porque assim, pra eu fazer uma xícara, vou usar 2 gramas, se a gente for comparar, por exemplo, o café, a gente precisa pensar que, tipo, o café você usa 10%, o chá você usa 1% de água, de folha pra água, então, você vai ter um chá assim, você tem chás, muito, muito caro, se você tem, o preço do chá, que foi o maior, mais caro do mundo, foi 20 gramas, de um chá que chama, Daron, eu adoro falar essa história, que foi vendido por 23 mil dólares, 20 gramas de chá, foi o mais caro, e você vai ter também chás de baixa qualidade, que são vendidos, assim, por nada, aqueles que você vai, por exemplo, da Twining, de saquinha e tal, são chás industrial, cheio de pesticídio e tal, que são, às vezes, uso mão esclava pra fazer, existe, por exemplo, na Índia, no Sri Lanka também, você tem isso, eu acho importante falar sobre isso, então, é muito barato, mas a qualidade, meio que, a ideia por trás, não é muito legal, então, você tem um pouco de tudo, mas, em média, eu acho que uns 100 gramas, você vai ter mais ou menos 20, aí você vai ter, às vezes, dependendo do chá, por exemplo, o chás preto, vai ser um pouco mais barato, dependendo de onde que foi colhida, e você vai ter essas diferenças. E tem uma outra coisa também, é que o salário é diferente, então, quando a gente pergunta assim, ah, é caro na França, é muito difícil a gente falar, assim, a gente pode falar da nossa perspectiva, que o salário mínimo aqui no Brasil é mil reais, tipo, mais ou menos mil reais, e na França é mil e poucos euros, então, assim, a diferença fica muito grande, se você for comprar um chá aqui no Brasil, qual que é a média de preço? Então, o problema aqui, é que a gente tem muito pouco, vou falar de chá especial, né, então, eu vou falar das boticas, das lojas aqui, por exemplo, de São Paulo, você tem algumas lojas em São Paulo, está crescendo, esse ano abriu duas, tinha uma, abriu duas, triplicou, vai ser muito mais caro, por quê? Porque vai ter muito mais imposto, e porque vai ter muito menos lugares, então, é muito difícil falar, assim, eu acho que você vai pagar mais ou menos, 50 reais, 10, 20 gramas de chás, assim, o que aqui em São Paulo, dessas lojas. Mas, a gente, tem uma coisa que muita pouca pessoa sabe, é que existe, sítios, fazenda de chá, camelha cinense aqui no Brasil, em registro, a gente tem uma capital do chá, que se quiser fazer um passeio super educativo, super cultural, assim, é muito legal conhecer registro, porque ela tem algumas fazendas de chás, que sobreviveram, e que são muito legais para conhecer, assim, eu monto totalmente, assim, fora, qualquer coisa que você já olhou, experimentou, e o que é legal é que o chá dessas fazendas, é muito mais barato, e o chá orgânico, as três são orgânicas, tudo é colhido à mão, então, é uma qualidade que é muito rara encontrar, e você tem, assim, de tudo, assim, eu sempre, eu faço kombucha em casa, e eu sempre recomendo, usa esse chá para fazer kombucha, você pode importar um chá, você vai pagar, às vezes, um chá mais barato, mas vai ser uma porcaria, ao invés de pegar um chá, que é feito aqui no Brasil, e que é muito bom. Paris barra, França, não se identifica o chá como saudável? Então, é que assim, esses últimos anos, na Europa, em geral, eu acho que cresceu muito esse lance de soldável, cara, uns três anos atrás, foi a última vez que eu fui para a França, eu fui lá uma semana, e todas as esquinas que eu passava, eu tinha uma loja de detox, de sei lá o que, com carvão, de... Então, essa moda, assim, vou falar moda de soldável, ela pegou muito, pelo menos em Paris, no interior, menos, porque a gente tem uma diferença muito grande do interior da França, interior do... capital da França, e tem isso também aqui no Brasil, tem uma diferença, o que você encontra em São Paulo, você não encontra em todos os lugares. Então, lá, em todos os lugares, tinha esse lance de soldável, e o soldável, ele é muito... Não existe soldável sem falar de planta, porque senão você vai falar de cápsula, de coisa industrial, e... Até, às vezes, você tem umas modas de, sei lá, por exemplo, de coisa industrial para você tomar, não sei, mas, normalmente, o soldável, ele vem do que você colhe no mato, então, as infusões e os chás, eles têm, assim, essa ideia de soldável, só que, lá na França, pelo menos do que eu vi, você toma por prazer, tipo, você tem isso muito grande, eu tomo um chá, porque eu gosto de tomar chá, eu gosto do gosto do chá, e aqui no Brasil, não tanto, tem pessoas, obviamente, que têm essa vontade de tomar um chá, uma infusão, porque gostam daquele produto, mas, na maior parte do tempo, eles, a gente tende a querer benefício, o que acontece com o café, a gente toma o café, porque a gente quer acordar, a gente quer trabalhar, a gente não quer ficar com sono, é a mesma coisa, a gente está mais atrás dos benefícios, lá, tem também esse leito de benefício, mas, tem uma noção do que aquilo é gostoso, eu vou tomar aquilo, porque eu gosto daquilo. Inclusive, uma das diferenças, que eu falei, assim, sobre a minha família, mas eu acho que se estende, tipo, é uma coisa cultural, é, é normal as pessoas não tomarem café de manhã, em geral, inclusive, se você dorme na casa de um francês, ou de uma francesa, e acorda, a pessoa vai te perguntar, você toma chá ou café de manhã? E não é uma pergunta muito comum aqui no Brasil, tipo, seria meio estranho alguém aqui no Brasil falar, ah, mas eu não tomo café, eu tomo chá de manhã. É meio, nós não tomamos chá, e na França é bem normal, você acordar e tomar um chá, né, não tomar um experimento de café. Assim, como a Gary falou, toma-se mais café do que chá, mas, ainda assim, é mais normal do que no Brasil. Tem gente que tem vontade louca de tomar um chá, então vai fazer um chá, minha gente. Na França, tem aquele chá tradicional da Cinco, Raquel está perguntando, que você estava comentando, que tem um pouco parecido com, né, pode falar. Tem algumas lojas, que vão, tipo, alguns estabelecimentos, que vão oferecer esse produto. eu posso passar... Salão de Salão, né, de Salão do Tê, de Salão do Tê, que seria, tipo, um local que a gente chama de café. Ah, vamos tomar um café? No café? Só que é de chás, né, existem esses lugares um pouco na França. Existe, existe, mas esses lugares vão ter uma pegada mais britânica, mais inglesa. O chá da tarde, ele é uma ideia inglesa. A gente tem esse negócio com francês, né, os francês não gostam muito de ficar copiando os ingleses. Então, vai ser um estabelecimento com uma pegada inglesa. Então, vai ser um produto. Não é que é uma coisa normal, assim, de você ter, por exemplo, você vai num restaurante, você vai, vão te oferecer um chá, mas não vão te oferecer um chá da tarde. Só se esse estabelecimento, ele vai propor esse produto. Eu, quando morava na França, quando era mais jovem, sem ser estudioso do chá, eu nunca tomei um chá da tarde. Nunca. É uma coisa bem, assim, fora de padrão. Mas quando você é jovem. Mas, por exemplo, da última vez que eu fui, eu fui atrás, eu tomei alguns bem... E aí, o chá da tarde inglês, ele tem uma coisa, assim, meio de, como que eu posso dizer? De você ter lá com o chá, lá com os docinhos, e tá com uma taça de champanhe na mão, sabe? Então, é uma coisa muito de... Que a gente poderia falar em francês, que eu acho que de bourgeois, assim, tem um espírito bem, assim, de, ai, eu estou aqui tomando o chá da tarde, entendeu? É meio branco, né? É. É o espírito de brunch, que é tipo, pra quem não sabe, brunch é tipo, também é meio inglês, né? Uma coisa de café da manhã, que se estende pro almoço, e que, na verdade, você vai comer as coisas do café da manhã, e também as coisas do almoço, e ainda tomar um álcool, um prosecco, alguma coisa, é, sei lá, alguma coisa assim. Você falou do Palais de Té de Mariage de Frères, e aí tem uma marca que é bombardeada, né? Em Paris, assim, na França, que tem até nos supermercados, rapidamente, queria saber qual que é a sua opinião sincera sobre. É, Cusmiti. Ah, eu, assim, eu conheço, já, eu acho que já experimentei alguns blends delas, mas como eu falei, essa marca, ela faz só chá aromatizado, pra começar, eu não sou fã desse chá aromatizado, a ideia deles é bonito, porque a ideia deles, não sei, porque é bombardeado, aconteceu alguma coisa com eles? bombardeado no sentido de que tem em tudo quanto é lugar, né? Ah, sim, isso é meio estranho, mas, tipo, você vai no supermercado, tem Cusmiti, é o chalás fácil de achar, desses que parecem ser chás especiais, é Cusmiti. Mas é porque eles têm um marketing muito bom, e eles fizeram, eles foram primeiros a lançar o chá detox, uns seis anos atrás, e aí bombou, bombou numa fã. Inclusive, é de mate, é a marca que vai nele. Aí, é interessante, né, porque a ideia, o fundador, ele é um russo, e na Rússia, a Rússia, a gente esquece, mas tem uma fronteira enorme com a China, então, eles foram também, muito tocado pelo chá, no século XIX, eles têm uma ideia do chá, eles têm, se você for ver, por exemplo, os acessórios de casa russa, tem o Salmovar, que é um acessório muito requintado do chá e tal, e eles têm alguns blends muito famosos, então, esse cara, ele foi para a Paris, ele montou a Cusmiti, inclusive, o logo, é uma imagem lá da Rússia, e ele fez muito sucesso, trazendo esses chás aromatizados, primeiro de blend russa, e depois com outros blends. mas, assim, não é o chá que normalmente eu vou tomar, eu posso comprar para provar e tal, às vezes, eu faço algumas receitas, por exemplo, eu faço um creme brûlée com Earl Grey, então, eu poderia comprar esse Cusmiti, para fazer essa receita, poderia, mas, não é assim, meu produto, assim, que eu mais gosto, eu gosto de chás, assim, de especial, assim, que vão ser puro, que vai ter todo um trabalho por trás e tal, que nem o café um pouquinho, meio que a gente não coloca nada, além de café no café, então, você tem sorte nessa parte. Eu tenho alguns chás da Cusmiti, eu gosto, ao contrário de você, eu gosto de chás, assim, desses aromatizados, mas, tá tudo certo, esses chás aromatizados, eu prefiro, por exemplo, eu uso bastante para fazer chá gelado, é um negócio que eu gosto de fazer, mas, eu acho que tem que ter produto para todos os perfis, assim, não é porque eu não gosto, é porque eu não gosto muito dessa coisa de muitos aromas do nada, mas, você se especializou nisso, né, então, é como eu que dou aula de francês, posso ouvir francês, mas eu não vou ficar assim, uau, só falando francês, eu não sei como explicar para vocês, é meio isso, quando você se profissionaliza em algo, vira mais normal, alguém aqui está perguntando sobre chá com leite, se pode na França, ou se pode em geral, não sei se é a pergunta aí na França ou em geral. O chá tradicional em inglês, ele é um chá preto, e aí a gente vai adicionar leite, e tem um leite, por exemplo, merro, açúcar, tem uma razão nisso, porque eles pegam um chá ruim, mas aí eu vou falar ruim mesmo, o que acontece, eles, os ingleses, quando eles começaram a tomar chá, eles, eles, eles tinham muita vontade com muito chá, então, o processo industrial do chá, ele é um processo que vai ter toda uma, um porquê de várias coisas, aí os ingleses vão pegar e vão colocar tudo numa indústria, meio, vou falar assim, bem, mais ou menos, mas eles vão colocar tudo numa indústria, numa indústria, eles vão picar o chá, eles vão quase fazer um pó, colocar em sachê, então, aquilo quando você vai colocar na água, esse chá preto, ele vai ser muito forte, ele vai ter assim, ele vai ser muito amargo, ele vai tipo, meio que, ele vai ter muita abstringência, então, pra ajudar nessa abstringência, eu coloco um pouco de montoizidade, que vai ser o leite, o leite, ele serve pra isso, nesse chá, então, fica um blend, uma mistura perfeita, eu amo um chá preto, inglês com leite, porque é um chá meio, ok, ruim, e você vai colocar o leite, e vai ficar bom, com um pouco de açúcar, fica bom, eu gosto de vez em quando, mas por quê? Porque é um processo, assim, muito industrial por trás, pra um chá, que não é feito, pra ser tomado puro, às vezes você toma puro, mas ele não é feito, a ideia mesmo é colocar o leite, inclusive, esse chá, ele precisa ter muita cor, pra poder tingir também o leite, e uma ideia, eu, eu, às vezes eu gosto, assim, dá pra tomar, minha mãe toma muito, minha mãe toma twinnings, a Celina que tava perguntando, twinnings é melhor ou pior do que o smithy? Acho que o smithy é melhor. Muito melhor. Isso também tem uma razão, e aí também, pegando um comentário da Bel, que também tá falando sobre o café especial, quando você moe em casa, né, é um pouco parecido, tudo que é muito processado, seja açúcar, farinha, ou café, ou chá, ou que você não consegue ver o que tem dentro, né, vamos falar, por exemplo, de aquele, como é que chama, Nespresso, você não sabe o que tem dentro daquele negócio, tipo, você não vê a cara do café, né, é, tudo que você não consiga ver, ver o que tem dentro, tudo que você não consiga ver, a folha, por exemplo, chá é folha, por que que vem um pó? É, vem um pó, às vezes é um pozinho que você mistura com a água, tipo, epa, esse negócio é meio estranho, então, então, só para vocês saberem, então, o QSVT é folha mesmo, né, do chá, então, imagino que como é menos processado, deva ser melhor, e menos industrializado, né? Sim, eu vi, inclusive, esse dia que na Twinnings, eles lançaram um chá, que tinha aromas natural de chá, como pode, no saquinho, você tem o chá, e com o aroma natural de chá, então, é isso, entendeu? Quando a gente vai tomar esses chás, mais, por exemplo, a doleza e tal, que são mais processados, vai ter muito aroma essencial, por quê? Porque o chá em si, ele vai ser de baixa qualidade, é por isso que a gente vai adicionar leite, açúcar, e tudo bem adicionar leite, eu gosto, mas tem que entender que a gente vai adicionar esses componentes, porque não é um chá bom, muita gente vem, por exemplo, e fala, nossa, eu não gosto de chá preto, porque o chá preto é amargo, é astringente, não é gostoso, aí eu sirvo no chá, e aí, muita doçura, caramelo, às vezes você tem algumas notas de floras, então, é uma coisa muito que a gente não toma, porque a gente não sabe, a gente tomou qualquer coisa, o tempo todo, e aí a gente não está sabendo isso, que tem esse produto bom, é bem interessante, por isso, e quando você quiser vir em casa tomar um chá, um chá preto? Vou querer, vou querer, porque eu acho que eu fiz o meu mesmo, a próxima tem que ser na sua casa, Gaeli. E aí,